Fala aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Ok, fala com vocês, eu vou emissão de volta aqui sim no LEGO Marvel Super Heroes 2 Pra fazer a fase da Gwenpool com o Morbius e com a Múmia Viva, então bora lá Começar a missão sim, claro, bora Infelizmente não, Múmia Viva, Morbius e o Homem Coisa estavam só tentando saborear um cafezinho Mas infelizmente eles parecem estar incomodando as pessoas no local E isso deixa nosso trio meganho um pouquinho cabreiro Cadê a tolerância com o incomum nesta cidade? Parece que disse o Homem Coisa com a sua boca vegetal babante Desculpa, boca de músculo, mas o pessoal da Hydra não é conhecido por ter uma personalidade alegre e receptiva Eu teria mais medo deles do que eles têm de vocês, pra ser honesta Fiquem na linha Talvez eu esteja errada sobre a atitude da Hydra sobre a alegria Uma parada? Na praça da Hydra? Perfeito, pensou Morbius Se entrarmos em um carro, distribuirmos doces, podemos mostrar a todos que não somos três monstros horríveis O Homem Coisa topa E a Múmia Viva só geme por todo o trabalho que vai ter que fazer Martelante Eu adoro uma parada E eu adoro monstros Então tô super empolgada pra ver o que vai acontecer Vai lá, ajuda esses pobres coitados enquanto eu tento entrar na brincadeira Vê se consegue me encontrar Boa sorte com a ideia maluca de carro alegórico dos monstros Estamos ao vivo no desfile honorário semanal do Caveira Vermelha na Praça Hydra E... Ora, ora, hoje temos uns carros alegóricos maravilhosos É isso mesmo, Gwer Eles sabem mesmo montar um belo espetáculo aqui no Império Hydra Vê aí Vamos, amigos Precisamos construir nosso carro alegórico e ganhar o primeiro lugar Excelente Parece que temos um novo carro alegórico sendo preparado lá embaixo, Gwen Isso, Gwen Parece que o trio monstruoso do Morbius, Múmia Viva e Homem Coisa também querem se juntar à diversão Quebrar tudo Quebrar tudo primeiro Isso, boa 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 O processo da Bum é vivo ali Não precisa do raio negro Só vim pra subir ali, beleza Olha o que mais temos aqui Primeira Lady Lego, né? Quebra aqui do primeiro Aí, boa Show Beleza, pode ser aí Ah, precisa de alguém com uma goia de fogo ali Quebra Isso aqui, quebra? Ah, precisa de alguém que fique pequeno ali Putz, Tani, eu preciso de alguém que fique pequeno, não vou conseguir te salvar agora não Calma aí, deixa eu quebrar tudo aqui, hein, rapaz Calma aí Boa Aqui também não quebra, tá? Beleza Cuidado aí Vamos ver É isso aí, meu filho Boa Ae Guardinha Trocar, vai, rola Puxa, movia E aí E aí Fun Boa 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 Nossa, acho que ninguém vai naquele brinquedo por um tempo Não mesmo Eu ia precisar usar a múmia viva ali Olha aí, monstro Vai ou não? Boa Show Vou sebrar tudo aqui primeiro Não tem nada aqui Aí não voa mais, beleza Ah, tá, não posso fazer nada Vamos montar o bagulho aqui então, né Show Monta aí, meu filho Aí montamos um bagulho aqui Cadê a múmia viva? Vai, múmia Anda aí mais rápido aí Chalé da porra Agora sim Ae garoto Eu preciso do Morbis Vai lá porque ele vai fazer o controle mental do maluco ali Tá, tem que entrar Opa Deu uma rotada aqui Tem que entrar ali, mas eu não vou entrar agora não Quero quebrar tudo primeiro Tem que entrar com a múmia Tem que entrar com a múmia ali, é isso? Quebra aí, meu filho Quebra aí, meu filho Tá, vou ter que usar o bagulho aqui, né? Ah, espero que o cara dirigindo aquela empilhadeira tenha seguro Ops, parece que tem algum tipo de derramamento de vibranium líquido perto dos banheiros Puta vida, bicho Ah, e agora aqueles também caíram Tá um caos aqui embaixo, Gwen Tá mesmo, Gwen Não sei o que pensar disso, mas Se aqueles caras não tomarem cuidado, não vai sobrar desfile pra ninguém participar Quebrando tudo aqui, minha Aqui tem alguma coisa, aqui Seu mais bons Como eu me meto nessas enrascadas? Olha, eu não sei o que isso aí Decelcior Tá vendo que agora não vai dar pra te salvar, né? Tá ligado, né? Ai, como é que eu vou ali agora? Ai, como é que eu vou ali? Ah, a munga já vai A munga é baba mesmo, hein? Boa Boa Agora é só girar, ele apagar o fogo ali Ah, o bicho Ah, o bicho Deixa eu tirar esse bicho aqui O bicho bugou ali Ah, porra, bugou tudo ali, viu? Uau, isso é o que eu chamo de design impressionante Nunca vi nada igual E você, Gwen? Olha, Gwen, em todos os meus anos como comentarista nesse lendário desfile Hydra Posso dizer que nunca vi nada igual antes Você disse tudo, Gwen? É, Gwen, eu disse mesmo E aí? Ah, é ainda mais bonito do que eu imaginava Agora relaxem e aproveitem com uma bela taça de plasma Show Hum, plasma Não somos heróis, somos monstros E temos orgulho disso Todos a bordo, Bibi Nossos três monstros mostraram ao povo do Império Hydra Que não são apenas esquisitões medonhos mal-humorados Com um lugar de destaque na parada Nossos rapazes estão mostrando um lado novo mais aberto e amigável ao público Só que talvez esses cidadãos não estivessem lá muito preparados pra ver esse novo lado Na verdade, é difícil dizer exatamente o que está se passando na mente deles Já que parecem estar totalmente em choque Ou talvez paralisados de medo Mas também é um público difícil, né, gente? Acho que até o fofo do Groot teria problemas pra derreter esses corações aí Ainda assim, se a plateia ficar irritada A Múmia Vifa tem um monte de bandagens pra usar nos amigos se eles levarem porrada Vou tentar arranjar um jeito de escapar Vamos lá Aê, garoto Aê, garoto Vamos lá que a gente vai fazer o jogo livre agora né, vamos tentar né Eita não né, vai ser moleza né, eu só não vou fazer tudo Então vamos lá de novo, selecionar aqui o nível Saga da parada assustacular, puta merda hein, cada nome, jogo livre, não, não, me dá o A gente precisa achar o Favai Stoney Achar o minikit Minikit não, o tijolo rosa Tem as rodas lá douradas, não sei o que vai desbloquear Olha, personagem, não vi ali hein Não reparei onde a gente pode ter personagem não Estamos ao vivo no desfile honorário semanal do Caveira Vermelha na Praça Hydra e... Ora ora, hoje temos uns carros alegóricos maravilhosos Vamos lá É isso mesmo, Gwer, eles sabem mesmo montar um belo espetáculo do Império Hydra O Raio Negro, ele até não lembrava disso Falta suave Beleza Ah não, pera aí, pera aí, esse cara segue Aí, liberamos algum personagem que eu não sei quem é Personagem verde ali Não, quero o... O... Corvac Beleza Agora vamos só liberar aquele cara ali, rapidinho Não posso usar o Corvac não Vamos rapidinho Ah, espero que o cara dirigindo aquela empilhadeira tenha seguro Ops Parece que tem algum tipo de derramamento de Vibranium líquido perto dos banheiros Ah, e agora aqueles também caíram Tá um caos aqui embaixo, Gwen Tá mesmo, Gwen Não sei o que pensar disso mais Se aqueles caras não tomarem cuidado, não vai sobrar desfile pra ninguém participar Vamos lá, Miss Marvel Me tira daqui Ah, vou atirar isso ali Excélsior Obrigado por salvarem seu generalíssimo, soldados Excélsior É nóis Salvamos todo mundo, já fizemos tudo aqui, né? Então Stanlit Gelo rosa e personagem Então vamos ir para a Cronópolis Salvar isso aí Não vamos ficar embaçando aqui não Porque aí não tem mais o que fazer, né? Então E aí 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 Medidor de força infinito, gostei Excélsior A gente vai liberar esses Esses tijoninhos que a gente liberou Eu não liberei nenhum Ah, escorpião Que é o inimigo do Spider-Man Show Confirmei A gente vai testar aqui o nosso querido escorpião Para ver como é que ele é Espera aí, deixa eu testar ele aqui Escorpião, tá aqui do lado Legal, hein? Vamos ver Quadrado Ele solta um ácido Dá para mirar, beleza O bola Bola não faz nada, vamos segurando o bola É um raio, beleza Ele não voa E ele não voa Logicamente, né? Beleza Vamos lá só liberar O O tijolo que a gente liberou Ah, cadê? Viagem rápida Aí vamos liberar nossos tijolinhos Que a gente liberou Que eu não liberei nenhum A gente liberou um outro Também acho que só escuro também Deu no gás de hélio Vamos ver Eles são todos tão bons Você não pode comprar só um O que é isso aqui? Modo hélio Tá, mas eu não vou habilitar Medidor de força infinito Esse aqui eu vou habilitar E vejo em torno de Stanley também Vamos aqui habilitar rapidinho E extras Ah, cadê? Medidor de força infinito Sim Detetor de Stanley Sim Show Tá feito Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever No nosso canal Para mais conteúdo Eu vou ficando por aqui E no próximo vídeo A gente vai liberar mais dois personagens Para a gente fazer Que são necessários Para a gente fazer missões da Gwenpool Beleza? Então é isso aí rapaziada Valeu Um beijo Eu fui Tchau